E aí E aí E aí E aí E aí quem tem qual bolo ali lá em diadema a agora eu ministro, vem aqui vou fazer umas perguntas pra você gravado por que que você você é um pastor do Diadema de São Paulo, certo? certo? comeu tudo? comeu ou não comeu ele? comeu? por que que você quer aparecer tanto comigo? até no aparelho tem que falar tem que falar quer que eu mostre? o aparelho foi que até no jeito de pregar eu tenho um problema no dente quer que eu mostre mais do que eu por que que você quer aparecer comigo? até minha gravata é igual a minha a camisa é eu ganhei eu ganhei agora olha aqui então explica pra eles 212 pessoas te assistindo nossa ô gelou ó fica pra eles você parece comigo você sonha em parecer mais comigo pastor do César comércio é isso aí meus irmãos pastor Vinicius de Diadema inscreve no canal manda lá já aproveita e fala pro pessoal inscrever o canal do César comércio o canal da igreja da santidade de Diadema é a ISA Diadema SP Diadema lá estão os vídeos onde a igreja que Deus opera faz uns lagos maravilhosos e a verdade sendo pregada pra vocês que não conhecem o canal vai lá e se inscreve lá que você vai acompanhar os vídeos a seguir na obra de Deus e aí acabamos saindo e hoje o de Vinicius pra quem não sabe muito humilde a esposa tá com saudade ele veio pra emissões aqui veio trazer um um interno você vê a história do Vinicius muito interessante tinha um rapaz que tá pra morrer um menino quanta história aí Vinicius do rapaz que tava morrer filma ele aqui a história quanta história do menino aí pro pessoal aí o interno é não do que ia morrer com os traficantes ia pegar o cabo de dinheiro é cada cento que a gente foi contar né onde olha que história forte onde nós entramos na favela né na favela lá fui lá conversei com os traficantes conversei com eles falei que a igreja ia pagar né ia pagar o que tava devendo mesma situação com o interno que entrou aqui também onde a igreja entrou na frente e pagou a dívida né a dívida que ele tava devendo a igreja que faz isso é uma igreja que realmente saiu o caminho certo porque toda igreja que saiu o caminho certo ela faz aquilo que Deus mandou e você foi lá e pagou pro traficante pra ele morrer então eu paguei pro traficante né e tudo certo ali conversei com ele ainda cheguei lá no tráfico morei por eles lá no meio do tráfico olha ele ia morrer o menino o menino ia morrer ele pegou o que ele tava devendo pra todo o cofre da igreja pegou do cofre da igreja mas né e olha só o que você vê como que hoje tá aí de adema como aqui aqui ó aqui ó de adema meus irmãos é a igreja a palavra e estamos se alimentando aí e assim a obra não para né tamo aí eu queria com o André falar um pouquinho porque o André tá crescendo na palavra graças a Deus eu não sei nada fica do lado atrás dele e põe de frontal vai lá atrás dele pra você ver o pessoal não tem conhecimento de nada mas eu sei que a gente tem que conhecer um pouquinho da palavra porque a palavra é luz a palavra é alimento e ela que tá dentro de nós permanentemente é um dever de todo todo cristão todo discípulo de Jesus ter a palavra dentro dele porque a palavra ela traz vida como Jesus falou a palavra que eu vos digo é espírito e vida ela vem trazer vida pra nós vem nos libertar da escuridão do cativeiro da corrupção e ela essa palavra que nos leva a Jesus que Jesus é a própria palavra encarnada então que vocês tenham uma vida de de leitura de consagração da vida a palavra eu eu sou um homem quando comecei a ler a palavra de Deus me apaixonei pela palavra até hoje o que eu mais gosto é ler a palavra de Deus adoro e eu oro pra Deus que possa me usar a palavra pra levar ela porque ela ela é o alimento da alma nossa alma tem tem fome e sede da verdade que é a palavra de Deus porque a palavra é o que liberta a palavra que nos leva a conhecer porque como Paulo fala assim o evangelho é o poder de Deus para a salvação é a palavra né como Jesus disse trabalhar não pelo pão que perece mas pelo pão que subsiste para a vida eterna igual o filho vos dará que é o seu corpo e o seu sangue e seu corpo e seu sangue é a própria palavra dita que ela se encarnou e veio ao mundo amém meus irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que o poder do Espírito Santo repouse no coração de cada um amém 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 E me encontrar sem falha, você vai ver qual que é o demoniado Lembra? Foi, Basclay? Verdade Carei mesmo a polícia, os demoniados eram eles Não deixou a gente fazer o batismo hoje A Kombi parou no meio de uma... Como foi, não? Nossa, mas o GPS levou nós numa estrada terrível lá Que nem em Egito 4x4 passava daqui lá Mas graças a Deus, Deus colocou os seus anjos E tirou nós de lá Conseguimos sair de lá e voltar pra clínica aqui Pra honra e glória de ser humano Estamos aqui Graças a Deus que amanhã nós vamos conseguir chegar lá Pra honra e glória do Senhor Jesus As almas vão ser batizadas O Espírito Santo também Aqui nós estamos com o irmão Ricardo Aqui, ó Aqui bateu o carro da veinha Celina Bateu, bateu ou não bateu? Não, agora soltou o parapuza Soltou o parapuza, rapaz, seu irmão Não, bateu Bateu o carro da senhorinha de terceira idade Vem aqui, Celina Olha lá, Celina, lá Lá veio o irmão Celina, uma benção Tá aqui fazendo uma comida maravilhosa O seu carro, quando o seu carro Escuta só Quando o carrinho da senhora subiu O seu carrinho da senhora subiu aqui Tinha barulho? Não 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 O Ricardo não vai botar a mão nele mais não Vou falar pro senhor O Ricardo não dirige mais meu carro É isso mesmo Ó E o carro veio batendo, não veio? Parece um ferro velho Tá, parece um ferro velho E quando você levantou lá em cima Eu falei É Ricardo que tá chegando Filma lá, dá um zoom lá Olha lá o carcinho Ó Ó Ó Ó Acordo com a arcinha da irmão Ah, não sei não Botou no GTR Cinco horas de viagem Pra batizar Ah é Tira um zoom Não gosta que fala não Não gosta que fala não Ricardo Vai vindo, Ricardo Eu fiquei sabendo que o Ricardo tava 80 por hora e ligou a tua ré Não Como que o motor aguentou esse tranco? Você olha que cara de amorcelina Fica bem vermelho Fica bem vermelho Vai ver que tá amarelo Você vai em preto do quarto Ele puxa o freio de mão Aí, tá vendo como é que ele sabe? Tá vendo? Ricardo é bom, é multa nisso Mas acontece o seguinte O que acontece Onde eles foram Irmão Só jipe 4x4 Corsinha foi milzinho Ficou na duna preso Devagarinho 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 Matley Ricardo tava com você? A irmã Cleide não mente A irmã Cleide não mente A irmã Cleide, vamos lá A irmã Cleide deu o pé pesado Só a irmã Cleide tem o pé pesado A irmã Cleide deu o pé pesado A irmã Cleide, vem aqui Sim Tá filmando lá Tá filmando Como que foi a ida? Ricardo Ricardo O carro foi na nossa hora Devagarinho Não foi o terreno, o solo O terreno é muita poeira E por que o carro tá batendo? Ele foi devagarzinho Ele foi trevidando Não, muita pedra É muita pedra É sério Só o parafus O rosto é só apertar Será que é só isso? A chave de boca Eu acredito que é Vamos crer, né? Vamos crer no milagre A irmã dela no centro Ela falou assim Não, querida Só isso não Eu só saí de fininho Eu falei assim O Ricardo vai me pagar Quem falou como é? Treito Olha aqui, ó Eita, lasqueira Olha aí Posso falar uma coisa pra senhora? De verdade Eu vou abrir o jogo Pra senhora Não, eu vou abrir o jogo Quando a senhora tem assim E quer pegar alguma coisa de alguém Caso ele der pra você falar Ele tá sendo em preso Esse dia agora recebe Todo o valor que a empresa der pra ele Eu acerto Olha aí Se eu fosse a senhora Pegar o acerto inteiro dele Entendeu? Eu acerto inteiro dele E ainda mais o mesmo que ele tem O outro Eu fui roubado a causa dele Olha aí Ota Olha aqui Roubaram o carro da senhora O Cadete O Cadete O Cadete O Cadete O Cadete Ele largou na rua O pastor ainda falou assim Ó Roubaram o carro do irmão Celino Com a chave com ele A casa dele A chave do Cadete Com ele Aí ele racionalizava Ainda falou assim Ó O carro da irmã Celino Tá aqui não Aí chegou e ele ligou O carro da irmã Celino Tá aqui não O dia seguinte Quando eu vim Outro dia Ele foi avisado Não só É porque o pastor pediu Pra mim ir lá buscar A irmã lá Ela não rodou piada Com o anjo Eu não tô sabendo Aí eu fui lá Mas eu vou abrir Ele foi dormir Ele foi dormir Ele tinha roubado Olha lá Foi dormir Mas eu pensei que só te roubado É sério Eu tinha pensado Eu não dava com a chave Mas eu pensei que só eu tinha Entrado lá E pega na chave Eu ia entrar na tua casa Ó Mas a Celina Mas sabe por que Que roubaram aquela A Celina A Celina ela fica nas praças Jogando pipoca pros pomos Tripô Crochê Ponto Cruz E a E a E a E a Arrumando seus palitos Ó Ó Glória Você ganhou Você ganhou Você ganhou Você ganhou Você ganhou A Celina faz assim Ó A Celina faz assim Ela pega Faz assim Aqui tá os tabuleiros de xadrez Né? Eu nem sei mexer nisso Ela tá assim Ela já tá assim Já Gente ó Ela faz assim Eu nem mexo Ela joga com ela mesmo É Ela coça Você é que mate Ela vem assim Gal Esse é o Masclei Cantor do Braço de Ferro Glória a Deus Esse aqui é o André Esse aqui E aquela fogueira da oração Olha lá Vamos lá na fogueira Vamos Tenta lá Leva eles lá Olha os irmãos da fogueira Aqui quem tá gravando aqui é o irmão Vinicius Amém? Vamos gravar os irmãos aí na fogueira Louvando ao nome do Senhor E assim Dizem ao poder Seja um louvor Está aceitado Aleluia, Senhor O dono Aleluia, Jesus. Eu preciso deixar o ar com o vôvido, por Deus. Eu pulo essa fogueira aí, Vinicius. Vinicius, você acha que eu não pulo essa fogueira aí, Vinicius? Lá não. Tem certeza? Você tem certeza que eu não pulo essa fogueira, Vinicius? A gente quer ir lá lá, hein? Meu irmão, pulo ou não pulo essa fogueira aí? Vou pular, mano. Não faço isso em casa, hein? Não faço. Olha o pastor aprontando. O pastor gosta de aprontar. Não foi essa. Tem que ser de novo. Pulei, pulei. Agora vai você lá, Vinicius. Pulei, pulei. Pulei ou pulei? Tá pensando o quê? Minha alma seja por ti. Minha alma seja por ti. Bem, alegria, Jesus! Aleluia! Bora, Deus! Aleluia! Aleluia! Eu vou jogar vocês no fogo, fica vendo. Amém. 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 E aí, Felipe, ó... É o seguinte, varão. Pulei aqui esse fogo aqui, ó. Na live, ele aparenta ter um metro, né? Um metro. Eu pulei uns três metros aí, varão. Ó, desce como fogo. E o fogo tá subindo também, ó. Não, não, a fogueira não é vigília, não. A fogueira é fogueira. É fogueira. Ó. Ó, desce, irmão Ângelo. Beijão, Moisés. Amém, Felipe. Vamos conhecer sim, em nome de Jesus. Camila chegando ali, ó. Camila com uma toalha vermelha. Tá aparecendo... Sabe o que tá aparecendo, Cleitinho? Quando Jesus recebe aquela capa. Jesus recebeu uma capa igualzinho que a Camila colocou. Capa escarlate. O que é isso aí? Isso é o braço? Ah, tá. Você quer uma toalha de braço. A Capa escarlate. A Capa escarlate. A Capa escarlate. É Espírito, Espírito. Que desce como fogo, fogo santo. Vem cor, nem pentecoste, vem, Senhor. Me encha-me de novo Glória a Deus! Aleluia! Amém! Santo, 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 nosso Deus! Véio João, Pai de Deus Cristo, nosso Senhor da Glória Espírito Santo, venha nos fortalecer na Tua presença O que é o Deus verdadeiro que nós buscamos Esse irmão eu tava pensando, né? A gente pode ficar a noite inteira aqui, sabia? Com esse fogo aí Pode ou não pode? Pode ser? Ficar a noite inteira com esse fogo aí Porque, ó, tem madeira ali, ó Olha o tantinho de madeira que tem ali, ó Olha o tanto de madeira que tem ali, ó Ó, Senhor, te louvarei Te louvarei Hoje eu vou na Tua vida Ô, você sabia? Irmão, você sabia que eu sou bom pra cantar também? É, aqui, ó Ó, terceiro vocal Não me cansarei Não me cansarei Posso ouvir a Tua voz Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel É mais doce do que o mel Que mentira dessa cova Dessa cova Terremoto Terremoto Vento forte que passou Que passou Oh, oh, oh As escritas do terrível A Tua voz A Tua voz Me acalmou Tu dá ordem às estrelas As estrelas E ao mar os seus limites Seus limites Eu me sinto tão seguro Do teu colo A altíssimo Contra alto, vai Não aferroio Nem contra Que se mexe em diante da sua voz Não há doença Nem cura Que vivem de pé diante de nós E a tempestade Vai, Ricardo Se atalmar Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É cura Escuro Para os que nele creio Não há doença Ricardo Para de brincadeira Para o fogo ficar acendido Vai lá e pega a madeira Não dê risada E não se espante Lembra disso aqui Que está com cara de elefante Qual? Eu faço o som E eu faço o rap Olha só isso Sabia que se pegar o nosso terno Todo o nosso corpo fica incendiado Que isso? Pedro, já está bom Vai queimar todo mundo aqui hoje Santo Deus, varão O anjo uma vez, meus irmãos Jogou um galão de álcool na mão Você lembra quando o anjo morreu? O anjo jogou O anjo jogou álcool na... Só Deus É isso aí, Jesus Está bonito aí os irmãos, hein? Está bonito Está bonito Eu não sei se eu consegui segurar a live Porque tem que ir 13 minutos Coitado, eles vão embora O pessoal de casa, né? É mó chato tirar eles daqui Nossa Ele está passando os limites Você viu que a voz já está igual de frango Quando estica muito vira frango Não é possível É córdia vocal, Vano Não pode brincar, né? Está falando de mim É que... Opa, Fabio, já Esse irmão aí não foi chamado para tocar violão Não é o chamado dele Não é o chamado dele Não é o chamado dele Chama dele Sentar e ficar olhando ele tocando Barão, esse violão não é o seu chamado Não, irmão Tem que mandar o outro irmão tocar, Barão Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui O pessoal está falando na live De comer marshmallow no fogo Marshmallow? Isso aqui não é Estados Unidos, não O que é marshmallow? Marshmallow é tipo um queijo Um negócio bom É? É? Não, o irmão não está legal no programa Está aparecendo Quem tem 40 anos de idade lembra Esses três estão parecendo que é assim Agência Bar Merindo Lembra? Quem lembra desse comercial? Agência Bar Merindo Quem tem mais de 30 anos Quem tem mais de 30 anos Quem tem mais de 30 anos Olha o Gustavo Ortiz Tudo bem? Lembro de você de Porto Alegre Vamos conversar aqui Coloca batata fogueira Felipe, não tem batata, Barão Esse batata fogueira aí foi do nada Os irmãos pegou aí Sem nada, Barão Nem milho, nem nada Só Deus, mano Eu falo pra eles Eu honrar mais o pastor deles Mas é difícil, Barão Entra com a mão lá O Barão, hoje ninguém ganhou de mim No vôlei de novo Alguém ganhou de mim no vôlei hoje? Não Alguém ganhou de mim no vôlei? Oito pessoas contra o senhor Não conseguiu na piscina Oi? Oito pessoas contra o senhor Não conseguiu na piscina Não conseguiu na piscina Aqui ninguém ganhou de mim no vôlei Eduardo Das duas às oito Às sete da noite Ninguém ganhou de mim no vôlei Se contraiu sozinho Eu ganho de todo mundo Por isso o levante gigante Exalte ao senhor Cante, igreja! Você tem o valor O Espírito Santo se morra em você Esse Cleiton não ganha de mim no vôlei Você tem o vôlei O que é vôlei, Cleiton? É vôlei, Cleiton Alguém ganha de mim no vôlei? Não ganha nada Tenta, mas ninguém ganha Ganha ou não ganha? Você é bom no vôlei, né? É Gõe tudo Gõe tudo Faz quinta as pessoas ficam vendo Gostar de ver um fogo, né? Vocês tem o que na cabeça, meus irmãos? De ficar vendo gostar Acho que tá passando no YouTube Nossa, uma fogueira Fica vendo, né? Que graça tem, gente? Vocês pararem o YouTube Mexendo no seu celular E vocês pararem pra viver uma fogueira Que graça tem? Fala pra mim, gente Que graça tem isso? Vocês gostam de fogo? Olha só O que faz as pessoas ficarem vendo fogueira? Gostamos de vocês Porque você é nosso pastor Ó Foi liberto do tráfico Graças a Deus Que me mostrou seu canal Ó Tráfico, hein? Ó os traficantes Os traficantes Tá largando Todo o caminho Esse canal ganha vida demais Nossa Meu irmão, ó Se o homem não se converter Dos seus maus caminhos Ele vai queimar aí dentro Esse fogo apaga Lá é pior, hein? Imagina queimar Olha Queimar, queimar, queimar Queimar, queimar, queimar Glória a Deus Só de se pegar aquilo ali com a mão Já É uma dor imensa Imagine lá Queimar Aquele outro irmão Tava tocando bem Tá Tá travando, hein? Ó Sai cinco da live Entra dez Nossa É Olha lá Trinta e dois, ó Onde estão? Muito Tá fora O rapaz falou Que é pra Pra falar Que tem um anjo ali No louvor No louvor Ele falou, ó Fala pra Deixa eu ver Pastor Fala pra louvar Tem um anjo Oi, irmão Que bênção Que você tá vendo um anjo Onde que o irmão Tá vendo um anjo, hein? O irmão falou assim Que tem um anjo ali, ó Pra louvar Que tem um anjo É, ele falou aqui É o nome do louvor Ah, é o nome do louvor Ai Oi, irmão Ô Tem um anjo É o nome do Adawino Mande tocar lá Tem um anjo A Camila lá Olha a Camila lá Olha lá Sei lá Silvia Camila e Cleide Panelinha feita Panelinha feita Panelinha feita Cleide, Camila e Silvio É uma panelinha É uma panelinha terrível Eu vou acabar com isso aí Você vai ver Aleluia, bate palmas e dá glória a Deus Vê o pessoal como eles me respeitam Glória a Deus Fica vendo, fica vendo meus irmãos Fica vendo como quando você recebe o chamado pastorado Todo mundo te obedece Fica vendo Eu vou falar e eles vão obedecer Diga aleluia Aleluia Engraçado esse ministério que Deus dá pra gente Jesus e da cidade Jesus e emprim como que eu já era eu tenho que sair da live por que? 7% quero carregador portátil já era alguém tem carregador portátil? Nadiel, Nadiel pessoal, você tem que ir embora não acabou a bateria acabou a bateria é triste depois eu vou atrás é triste acabou a bateria é triste, eu não queria que eles fossem embora não eu amo eles, eu gosto deles você gosta deles? eu amo eles esse cara não sai do meu pé só um pouquinho do meu ombro tá cansado fazia o que? se nós te ama também fazia o que se nós te ama também? santo Deus vai pra lá rapaz esse cara aqui não sai do meu ombro rapaz irmãos Deus abençoe boa noite meus irmãos o que eu vou fazer tem 6% cada minuto que passa tem uma extensão gigante tem uma extensão gigante olha lá olha que palhaçado olha que palhaçado olha que palhaçado olha 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 que moleque olha que menino irmão tá bom vem aqui vem aqui o que o que você 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 consegue falar? pensei que você era um muto tentando falar alguma coisa com o meu cara o que que você o que que você traz de edificação pra quem tem em casa? lembrar um pouco as juventuras eu sei que você não falava não vai chamar a atenção né o e o quem é o modelo? até eu meus irmãos e ah gente eu não tenho culpa ó já 6% 6% pensei que ele não sabe falar você achou também? foi eu acho que deve ser tá fazendo sinais? é eu pensei eu pensei eu falei deve ser algum irmão que veio batizar aí né e não fala não fala eu falei o cara tá chamando a atenção ali você sabe falar? chamando a atenção ali peraí pronto nossa oi estão acabando com a madeira de nós se alimentar cara oi esse é nosso fogão pra comer mas essa lenda demora mais demora mais pra queimar o Johnny nós temos que salvar ó nós temos com ó a mulher falou assim sai do celular pega a madeira pôr no fogo a mulher falou deixa eu falar pra você como que a gente vai salvar esse povo tem 5% eles vão morrer eles vão acabar vai acabar a gente só tem um jeito ela pega ela pega ela vira live e vira pra dor aqui ó ó chegou cadê o cabo? cadê o cabo? pode pegar não, esse aqui é o Riles cadê o cabo? ó que eu rechei carregador portátil qual que é o nome da irmã? agradece ela cadê o meu carregador Camila? cadê o meu carregador? cabo, cabo mas esse aqui é o Riles? é sem cabo? ó tem que pôr cabo? tem que pôr cabo? não entendi ô louco colocaram uma árvore ó ô louco quem colocou essa árvore? tem que pôr cabo é só encostar é só encostar não é? não, mas o meu não cabe aqui é diferente não vai ter que colocar o meu pluguinho aqui peraí tá, ó vai lá na minha casa não vai ficar até amanhã filma aí filma aí que eu vou lá ó ó eu vou lá correndo correndo pega essa madeira aqui e coloca lá é perna do Ricardo eu pensei que é armadeira cara não, eu vou usar o coisa peraí 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 vamos lá salvar eles senão eu vou acabar vai lá vai lá olha aqui querendo tomar a live de mim olha corre aí pastor faltou a batata doce mesmo milho cozido com manteiga nossa milho assado milho assado você só sabe se comer é meus irmãos que noite maravilhosa mais uma noite Deus concebeu aí pra gente estar aqui esse lugar maravilhoso isso aqui é um pedacinho do céu imagine lá na eternidade vamos parar pra pensar mais um pouco né meus irmãos porque aqui nesse lugar aqui nesse mundo tem muito lugar bonito imagine lá como que vai ser Deus abençoe a vida de vocês ainda bem que voltou um mês que vai durar na bateria 1% 1% da bateria sim 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 cair já era hein carregador aqui é portátil voltamos olha tinha 500 pessoas já tem só 7 de onde voltou 10 20 voltamos vamos ver se vai conseguir manter ah pessoal tem que louvar tem que louvar tá muito triste aí irmão tá muito triste ninguém morreu vamos louvar todos nós oh oh o que é isso irmão eu me enxei cada um quase na verdade não dá pra não vai senhora eu tô nem olhando pra essa live lá não pra ver olha o Ricardo gosta não não é o irmão se contar o que aconteceu hoje na estrada ele ele o Ricardo falou que se tivesse uma filha ele ia colocar o nome de live live um filho live foi live live é mesmo o meu próximo filho vai se chamar live a live caiu machucou caiu live live como você tá live irmão tá 1% vocês acreditam 1% só tá mantendo só mantendo se não carregar eu não quero não falta 1% pra acabar a bateria ó canta aí exultação do crente exultação do crente conhece que número é não sei o pessoal que pediu aqui exultação do crente eu acho que é assim desce crente cresce crente vocês são exaltado exultação do crente desce desce crente desce desce crente notícia mal ainda 1% não está carregando só mantendo 1% risco de morte risco de morte alerta risco de morte é 1% risco de morte risco de morte risco de morte risco de morte risco de morrer risco de morte não vai não sai daqui da UTI Tá envergonhado Tá envergonhado Tá envergonhado Ó rei És que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer é te Inovar Meu prazer é estar Nos lábios do Senhor Cadê o Vinícius? Meu prazer é viver A casa de Deus Onde flui o amor Tá lindo! O Vinícius senta igualzinho, né? Senta ou não senta? É verdade Você também senta igualzinho, ó lá Filho do Júlio César Filho do Júlio César Hã? Grande Filho do Júlio César? Qual que é o Júlio César? Aí, ó Vinícius Filho do Júlio César Qual que é o Júlio César? Ó, colocaram um coqueiro pra queimar Olha isso Ó, ó A árvore que não dá fruto vai ser lançada no fogo, hein? Verdade Filho do Júlio César Ah, você quer um disco voador? Ó, disco voador, ó Disco voador na onde? Ó, chama o disco voador Ó, ó Que que é aquilo? Filho do Júlio César Fazendo uma estrela mudando de lugar Olha, ó A Igreja Batista, ó A Igreja Batista, né? Igreja Batista, é a Igreja Batista Igreja Batista É igualzinho É, vem de lá, né? Espero que Tá escuro, tem que acender com fogo Na casa de Deus Onde flui o amor Ô, Joana Ô, Joana Presta seu braço pra me colocar no fogo Já queimou o dedo Já fazendo Fazendo fogo Ô, Joana, joga essa camisa lá Pra eu não ir lá, mano Tá acabando Joga a gravata, a camisa, o sapato Sapato Vou pular agora, vem, cara Joga assim Ó, Vinícius Ó, Vinícius Ó Ó, ó Ó, Joana Você sabe de onde originou o fogo, Bruno? Fogo? É De De duas pedras De duas pedras? De duas pedras Não, isso foi faísca Duas pedras, exatamente, tá Tá bom Duas pedras Hoje originou o que? É a faísca? É a faísca E como pegou fogo? Como pegou fogo? Quando houve combustão Nossa, foi forte demais Que paiaçada Que paiaçada, hein? Ó, Vinícius Que porcaria é essa? Ele fez isso pra falar assim Nossa, acertei, entendeu? É, acertei Acertei Acertei, cara Acertei É que nem a foto É que nem as fotos do mar É assim, cara Você gosta de paiaçada? Eu não gosto Eu gosto de milhaçada Ah, não, ah, não Conta a outra Alguém Você gosta de paiaçada? Você gosta de paiaçada? Você gosta, Renato? De paiaçada? Eu também Eu gosto de milhaçada Palhaçada Eu não gosto Não Tudo passa, né, pastor? Essa aí é do pastor Notícia boa Notícia boa 2% Ixi Notícia ruim Tá caindo Tá caindo a bateria da irmã Notícia boa Notícia ruim Tá em coma? E eu não sei onde tá Meu carregador, sabia? Será que tá em coma? Não vai chamar meu jantar, não Esse é o Deus Que eu conheço Você vai pegar Tá trancado lá Onde está na tal Ó o Vinícius Vinícius falando mal Da minha vida Vinícius falando mal Da minha vida ali, ó Vinícius Ele falando mal De mim Ó Vem Tô três Pra fofocar meu nome Três com meu nome Ih, Zé Povinha É Tudo falando mal de mim Ali na fogueira Tem vergonha na cara, não? Vocês estão falando mal de mim aí? Bande crente fofoqueiro Ô, seu fofoqueiro Falando mal de mim aí? Pesada, né? Juntou três pra falar da minha vida Agora eu tô lascado Quatro Olha lá Quatro Chega o YouTube Agora, agora vocês Ah, não Ô, sem brincadeira Ô, André Estão destruindo a casa de máquina E jogando aí Olha que lindo Isso daí De onde vem essa tora aí? Hã? Até pede coco Tem aí, ó lá Sangue de Jesus tem poder Olha o pede coco Aí Essa aí por que não? Essa aí não tem pra recortar ela não Você também é legal, Gisele Tá falando que eu sou legal? Irmãos Nos dias de hoje Toma cuidado Porque quando vocês estão fazendo uma coisa Sempre tem um curioso aí, Ana Olha isso Olha lá, olha o jeitinho dele Fazer assim Até o jeitinho que eu fecho o aparelho Ele faz também É mesmo? É, ele faz Olha lá Agora O pastor, eu acho que ele Ele gosta, né? É igualzinho, gente É igualzinho, não é possível, cara Meu irmão Deus pode me levar Já nasceu igualzinho, né? Cadê? Mandei mensagem aí Cadê? Vai aparecer Mandou mensagem aonde? Achar a mão Você tá falado Vamos ver Bom, nessa escuridão Se vê só o rosto do Mateus É assustador, né? É, o Mateus é Olha só ele Olha só o rosto daquela linha Sangue de Jesus tem poder Misericórdia Vez a barba Entendeu? Nossa Tá brilhando, né? Ó, tá brilhando Ah, mano Cadê? Eu mandei mensagem aí Já passou, já Não, aqui Aqui a gente não aceita Mensagem de pessoas Que ficam falando mal do outro A gente bloqueia Falando mal de quem? A gente bloqueia Falando mal de quem? Aqui, ó Falando mal de quem, pastor? Cadê? Esse aqui é o filho do pastor, ó Igualzinho, ó O pastor tá aqui do lado É o que tava cacando Aí, ó Igualzinho, olha o rosto Parece ou não parece, ó Olha só Põe os dois do lado Isso, olha lá Olha, eu tô barbudo? Eu não tô barbudo, né? Mentira Não tem barbo Não tem nada Eu tô com bigode Ele tá com bigode? Tá com bigode É o fogo É irmão, ó Os dois é irmão É o irmão Quem concorda, coloca aí É meu pai Aí, aí, aí Vinícius parece mais, olha lá Não é que o Vinícius parece mais É que o Vinícius quer parecer mais É diferente Ô, Dion, você é parede de índio? Fica rodinhando a fogueira aí Fica rodinhando a fogueira Ô, esse cara O Dion é índio? Dança na chuva Ó, rodinhou a fogueira mais dez vezes aí, rapaz Dança na chuva, Dion Tá precisando Tá precisando Tá precisando de chuva aqui mesmo Ô, Alexandre, vamos dormir? O que tá acontecendo com o Dion O Dion tá rodinhando a fogueira E o Dion Rodinhando a fogueira E põe a mão no bolso E olhando pra cima Será que ritual é esse? Será que é simpatia? Simpatia pra entrar dinheiro? Não, dá chuva, dá chuva Você põe a mão no bolso É simpatia pra dinheiro Aí, ó É quantas mãos tem que dar na fogueira? Ô, Dion Quantas mãos tem que dar na fogueira? Ó, ó Dá, dá, dá Dá, dá, dá Olha lá, três por mim O seu birico O seu birico é primo da mãe do Johnny Igualzinho até a cabeça Vamos louvar, gente Ô, vem aqui no meio cantar, gente Pelo amor de Deus Vem no meio cantar aqui, ó O seu birico, o seu birico Vem pra cá, o violão Ó, ó Quatro por cima Vem segurar esses dois Vem segurar esses dois Vai, vai Vem segurar pra mim O cara da maçada O cara da maçada Ó, ó Ó, meus irmãos Ó Olha só Todo pastor Todo pastor Quer ter essa mordominha, né? É brincadeira, rapaz Ó lá Se você cair Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem De agora O cara interna agora é servo aí, tá vendo? O cara é que você é um vencedor Transformado pelo poder Essa é a vitória que Deus te mandou Aí, ó Esse aqui é o violonista Aí, ó Que lindo, ó Foi agora Nas asas do vento Pois a vitória é tua É sua É tua Pois a vitória é tua Ó o massagista ali, ó Aí não dá certo Passou com massagem, não dá certo Aí não combina Isso aqui é demais, ó Isso aqui é demais, ó Isso aqui é o interno, ó Parece com o interno? Não parece, ó Tá cantando ao vivo Pra todo o Brasil Glória a Deus Glória a Deus É a benção De onde Deus nos tirou, né, irmão? É, contem pra eles A gente fazia tudo A vontade da nossa carne Fazia tudo que o diabo Oferecia pra nós fazer E hoje a gente tem esse momento De estar numa roda Sem droga Sem bebida Sem orgia Adorando ao nosso Deus Ele merece toda uma Aleluia, Jesus Então é o mínimo Que a gente pode fazer Em gratidão a Ele Por tudo que Ele tem feito É verdade É verdade Se a gente não tiver Palavras pra agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito Na nossa vida Sabe? Pelo fogo de vida Pelo dia Pelo alimento Pela cama Pela vida do pastor Julio Que tem nos ajudado Tem sido uma benção Na nossa vida Então assim É difícil E ainda a gente encontra Pessoas tão ingratas Tão assim Sabe? Que não sabem Agradecer a oportunidade Que Deus tem nos dado Então assim Hoje eu agradeço A oportunidade que Deus me deu Aleluia Glória a Deus Aleluia Palma pra Jesus aí Que benção lá Tá vendo? Conta aí Varão Como tá sendo aí Sua experiência aqui Na Casa das Mãos Olheiras Estava comentando aqui agora Que se fosse no mundão Seria todo mundo Cheio de bebida aqui Todo mundo É, né? É, acabando com a vida Depois Poderia ter medo Mas a gente acha Que o seguinte Ser evangélico Você paga um preço Mas o evangélico É feliz Você paga felicidade Eu duvido Que muita gente da lá Que queria estar bem No lugar do nosso lugar É gostoso, né? Todo mundo é porque Queria estar aqui No nosso lugar Tá gostoso, tá, né, irmão? Maravilhoso, irmão Na presença De nossa vida É benção, né? Saúde e benção Pra todos nós Mandar um forte abraço Se for a minha família Minha tia Deve estar me assistindo O caminhoneiro lá Também, o Eduardo Tá com Deus aí Nós amamos vocês aí Em Cristo Jesus Amém Aí, seu João Fala pra eles Buscar o Senhor Jesus aí Pois é Isso é minha família Aí, seu João Alguém da minha família Um abraço Toda a presença de Deus Eu tô aqui Na casa Da do Oleiro E Igual o irmão falou Se a gente estivesse lá fora Eu agora Eu tava tomando Uma pichula Eu tava fumando Eu tava embriagado Uma hora dessa Eu tava chapado Agora tá na presença de quem? Agora tá na presença de Deus Deus me mudou Eu que eu posto No Espírito Santo Não para de orar Se não é, Sejão Então, louvada ao nosso Senhor É, benção, né? Se a minha família estiver vendo aí Me ouvindo aí O meu irmão Celso A Maria, minha irmã A Dina, minha tia Um abraço pra vocês Tô com muita saudade de vocês também Olha aí, tá vendo? Eu tô regenerando Tô na presença de Deus Nova criatura, né? Tá sendo uma benção Nova criatura Conheceu o Senhor Jesus? Conheceu o Senhor Jesus Não quer largar mais dele, não? Hein? Quer largar mais dele, não? Não quer largar mais do nosso Deus Não dá um deus verdadeiros Então, é É igual ele falou É Você veste agora lá na rua Eu tava jogado Eu já tava Filho, cara E aqui nós estamos adorando o nome do? Nós estamos adorando agora O nome do Senhor da glória Aleluia Vamos lá ver agora Eu volo o altíssimo Mas isso aqui é um novo interno Que entrou também Também escuro Não há perro Não há perro Nem portas Que se fecham diante da tua voz Não há perro Não há perro Não há perro Se acalma Não há perro 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 Porque ele sabe O verdadeiro amor O carinho Que eles recebem Então eles sabem Que é verdadeiro É hora de ver É hora de ver É hora de ver Aí morona Servindo água Tá vendo que benço É benço Tá vendo Deus abençoe já Amém Irmã Eu vim aqui Porque vocês são As que mais falaram A gente está tentando Tentar falar De fazer quanto Nós só não ganhamos Mas o motivo É que a gente tem Um motivo De não te falar É verdade Então é um momento Único E a gente Que Deus tem Nos proporcionado Então é bastante É verdade É verdade É verdade E nós já estamos Há mais tempo Assim no ministério Já tivemos Diversas etapas Com diversos irmãos Daqui Já tiveram Que hoje Não estão mais É verdade E vocês podem perceber Que os antigos Aqui são poucos Mas para a glória De Deus É o mesmo tempo É a mesma santificação É o mesmo entusiasmo É o mesmo Isso a gente resume Que é o mesmo Jesus Que opera Olha você vê Não é pela falta Dos irmãos Que deixam o amor Do Senhor Sendo glorificado Aí Deus prepara Os irmãos Que estão reabilitando Aqui na clínica Que já são homens De Deus mesmo E tem essa força De estar cantando E o amor Do Senhor Essas horas Da noite Depois do grupo Então é muita bênção Mesmo Aquilo não para É desde manhã Quando a gente acorda A gente tem um trabalho Aqui para fazer Amanhã Vai ser mais um dia Então a noite O povo não quer dormir Está com sono Tem muita gente Que com sono Mas É verdade É firme Esperando mais um pouco Enquanto o pastor Você está naquela cadeirinha E os irmãos Com essa fogueirinha Vai ficar Se deixar Para três horas Quatro horas da manhã Louvando o Senhor Jesus É verdade É a força do Espírito Santo Para um dia Como foi hoje Tão difícil Igual o irmão estava falando Ele vivia muito tempo Nesse momento Se drogando Fazendo as coisas Do mundo E agora Ele nunca imaginaria Que ele estaria Aqui em volta Do mortogueiro Louvando Fazendo um louvor A Deus E assim Totalmente puro Liberto das ordens Do mundo do pecado Então isso é motivo De nós falarmos assim A gente não tem como Esconder O que Deus faz Isso aí é notório Todas as pessoas Que estão à nossa volta São impactadas Por isso que são Eu tenho certeza Que vocês também Que não estão aqui presentes Mas estão sendo impactados Também Por quê? Porque o mesmo Espírito Do Espírito Santo De Deus é o mesmo E o nosso Deus Onipresente Onipresente Ele está aqui Está aí com vocês também Você vê num vídeo desse Que mostra Fogueira Mostra essa reunião simples Tem mais de 300 pessoas Que besta Esse moço também não dorme não Parece que se essa live De quatro horas da manhã Eles acompanham Tem muita gente ver Muita gente ver Eu acho que Se fosse vir Todo esse povo Daria uma Uma imensa igreja Mas se Deus permitisse O Senhor Alcançar Todos esse Brasil ainda Não sabemos o tempo Que a proposta De Deus Esperamos que não seja assim Eu preferir Que não fosse Porque se fosse Uma manhã Que eu diria Será bem melhor Do que isso Se a gente tivesse A oportunidade De orientar mais Aqui nessa terra Seria muito mais Gratificante Para nós Mas Como a nossa alma Já está liberta E purificada Por o Senhor Nós temos que pensar Nas almas Que não estão Aqueles que vão chegar Ainda Que estão chegando Então Se é proposta O Senhor Um dia O Senhor preparará Um local Para cada um De vocês Também reunir Glorificar o Senhor Em santificação Realmente Porque não é somente Falar que é uma igreja Não viver A nossa igreja Ela não é permitida Nem mesmo É verdade É verdade É como se fosse Família De muito tempo Parentes Há muito tempo Então a gente Se sente muito mais Unidos aqui Do que nossos Próprios parentes Eu estou aqui Minha família Eu não sei Onde está Meu filho Está em casa Para os meus E a família Só se você Estou aqui Mas Demais parentes meus Eu não sei O que eles fazem É o que Jesus É o que Jesus Falou né A minha família Aquele que ouve Faz a vontade De Deus Tem gente chorando Nós tivemos uma mensagem Maravilhosa nessa noite A qual o Espírito Santo Falou exatamente Que todos precisavam ouvir Porque o nosso dia De sábio Foi um dia De muita luta Nós saímos de manhã Para o local do batismo Andamos mais ou menos Cinco horas Nesse trajetório Cinco horas Cinco horas Dirigindo Dirigindo Sem parar E não conseguimos Realizar o batismo Por quê? Porque foi um pedimento Muito forte É um local Muito difícil Para chegar E para a glória Do Senhor Nós voltamos Mas não perdemos A nossa batalha Não perdemos A nossa guerra Porque nesta noite O Senhor alimentou De uma palavra Maravilhosa A nossa Olha como eles estão felizes Apesar de não ter realizado O batismo hoje Mas amanhã Ao amanhecer Nós estaremos saindo novamente Vamos em nome do Senhor Selar esses novos Convertidos Para uma nova vida Com Cristo E eles estão festejando já Então a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Glória a Deus E esse vencedor Ele está derrotado Porque a vitória O Senhor preparou dobrada Além disso De alcançarmos as almas Que são distantes O Senhor falou profundamente Na mensagem de hoje Foi muito maravilhoso Foi benção Graças a Deus Não tem coisa melhor Adorar o Senhor Juntamente com os irmãos Manda paz Glória a Deus Aí ó Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Que estou aqui Irmão Mas é para falar na live mesmo Porque daqui a pouco Vai ser a prova O pastor vai subir lá em cima Quando nós vamos no monte E vai pedir para abrir Nossos olhos espirituais Para nós ver o demônio Aparecer lá Vai ter que ser malandro Que não é Nossa senhora É engraçado né Os pastor de César É uma bênção Ele é Então tá aí ó Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe a vida de vocês Em nome de Jesus Amém Irmão Para com isso É o pastor de César Olha Olha Vamos orar agora Nós vamos orar agora Irmão Olha A cara do cara Que vai orar A cara Nós iremos orar E pedir os olhos Para trazer os demônios Faz de novo Faz de novo o rosto aí Irmão Ele é tão feio Que até a internet caiu Meu Deus Caiu Voltou Olha só De novo De novo Para ver se foi Olha lá O cara é tão feio Que até a internet caiu Agora nós vamos Buscar O mundo espiritual E nós vamos Mandar os anjos Manifestar Doçando Doçando O que que quer dizer com você Olha Quantos de Olha Tem nove Olha Irmãos Nós vamos Chamar os demônios Para vir lutar com a gente Nós vamos lá no vale Da decisão Embaixo Esse Danilo Manda um abraço Danilo Danilo Um abraço A condição é comigo Assim Passar muita luta Eu passo muita luta também Vestia os polícia hoje Parou o bairro Parou a cidade Vinícius fala assim Ô senhor Fala assim Com Tá E eu Ah eu brabão Eu fiquei Com o vício Papai Fica calmo Ó Sem a comigo É luta Ó Ó Olha 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 o sapato do Ricardo Danilo Olha Olha o sapato do Ricardo Ó Danilo Esse sapato aqui Ó Parece do Do Gepeto Do Do Pinóquio Do Gepeto Ó o pé do Pedro Olha o pé do Pedro O pé do Pedro É É aqueles É Nordestinos Olha o sapato do Francisco Tá bem Olha o do pastor Olha o tamanho Olha o tamanho do pé Dá pra mistar Dá pra surfar Dá pra surfar Dá pra surfar Aí em cima Ó Mas Isso acontece Meu irmão O problema não é O tamanho do sapato O Francisco O Francisco Ele é muito simples Então ele trabalha de cerveja Com sapato E vai pra igreja Com o meu sapato Não sei não Vem cá tu Agora o Ricardo Esse sapato do Ricardo aqui Quem deu pra ele Quem deu esse sapato Eu tenho que tentar lembrar Acho que foi o Glenn Não Esse sapato aí Não Esse sapato aqui O Ricardo Ele tentou já me enganar Mas ele me engana Esse sapato aí É da Vivo Que ele trabalha Ele trabalha em preso da Vivo Pra arrumar a telefonia É o mesmo sapato Ele já pensou me enganar Mas ele não engana não Não tem borracha O povo tá risando Ele gosta de filmar eu e ele Ele gosta Ele gosta Ele gosta Olha o recado de todo mundo Ali está uma irmã Ali está outra irmã Ali está os irmãos Ali está os irmãos Ali olha os irmãos Que benção né Irmãos Então vai então Pega aí Então vamos ver então Vamos ver Fica vendo Vamos lá fazer Eu vou fazer o beatbox Vai lá Sai 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 Irmãos Vou fazer uma pergunta pra vocês Vamos ver se você sabe responder Quem descobriu o Brasil? O Brasil não foi Descoberto No Brasil Por que o Brasil não foi descoberto? Porque no Brasil já habitava os índios Se tivesse descoberto Nós estaríamos sentindo frio Boa Boa Mais duas Mais duas Pelo menos uma Duas 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 Acho que valeu Acho que valeu Tá bom Tá bom Tá bom Tá ok Se o Brasil Então o Brasil Ele Ele tem cobertor É Foi o que ele quis dizer né Ok Então aonde fica o cobertor do Brasil? Agora Tem que falar Tem que saber onde fica o cobertor Tem que saber onde fica o cobertor É o seguinte Se o Brasil Ele tá com frio Porque ele foi Ele Não Se o Brasil não foi descoberto É Essa eu vou perder Eu vou dormir Eu vou dormir Me perguntando Onde tá o cobertor do Brasil? Vamos fazer outra pergunta Vamos fazer outra pergunta Ó João tinha três Primeiro que o pastor não sabe do lugar João tinha três filhos Três filhos tinha João E um filho do meio Tinha um nome Qual era o seu nome? Tinha o quê? João tinha três filhos O do meio tinha um nome Qual era o seu nome? Não vou saber Qual era o seu nome? Vou repetir Qual era o seu nome? Qual era o seu nome? Vou repetir Qual era o seu nome? Qual era o seu nome? Meu nome sempre foi Pedre Henrique Não Do filho do João Caralho Eu não sempre foi Pedre Henrique Gente Vocês não entendem nada de português Eu já tô afirmando Que o nome dele era qual Qual era o seu nome? É a frase Para aí Quem que vai adivinhar isso aí? Ah, tá mó chato Vai, fala mãe No alto daquele morro Existe o ninho de mafagafa Com seus cinco mafagafinhos Quando a mafagafa guinfa 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 seus cinco mafagafinhos O que que é guinfa? 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 Guinfa é da secretária Guin, guinfa Dez mafagafaguinhos É isso, dez? Acertei? É verdade que o demônio deu um tapa na sua cabeça? Foi na minha não? Foi na do André Tá, vamos lá Fala uma sua aí, Francisco Vamos pegar a lá, Robinho A galinha tem um pintinho Olha lá Tem um pintinho É, pernambucano é só dele Como que? Na noite fio rosa Qual o nome do que? A galinha tem um crio Na noite fio rosa Trovejava e alimpiado Qual o nome do que? Chuvisco Temporal Pé de chuva Não Vamos ver De novo Alagado Alagado Pintinho O que que é isso aí? Vai desculper Tem mais um Vai ser remédio Tinha um pintinho É, fala de novo Vai, fala de novo Trovejava É, relampiava Quase Ah, o relan Ah, o relan relampiava Obrigado, pessoal da live Sem você eu não sou nada Eu falei o que? Eu falei o que? O que que eu falei aqui? Ah, eu falei Aqui, aqui Deixa eu falar isso aqui, ó O senhor conhece O senhor conhece A piada do pintinho Que só tinha uma perna? A piada do pintinho Que só tinha uma perna Deixa eu ver A piada do pintinho Que só tinha uma perna O pintinho Que só tinha uma perna É, peraí Pintinho não tem perna Tem perna? Ó a árvore Ó a árvore Pio Não A piada do pintinho Que só tinha perna Foi isso E caiu Nossa, que chariote Nossa, que palhaçada Foi horrível isso ali Ninguém tá contando piadas É uma charada, né? Não tem nada de piada aqui É charada, né? Tamo na charada Ó No céu tinha dois sols Caiu um sol do céu Quanto sol ficou? Um sol Um sol Só um Um sol ou só um? É um sol É um sol ou só um? Hã? Um sol Errado Um sol E você E aí? Pegadinho Só um Charada Um só Tá errado Um sol Mandaram pro senhor Ou o senhor tá falando? Meu irmão Se você Ninguém acerta essa Por quê? Foi a morte por minha casa Ó Se foi Não pensou nem um segundo Se embriagou com Deus mesmo Um sol Esse é o amor Se alguém falar um só Aí você fala tá errado Se eu falar um sol Também tá errado Porque os dois É um só ou um só Entendeu? Ó É café 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 Ah gente Eu vou mudar de assunto Fogueira chave Que só tem empalhaçada Nas fogueiras Não tem que falar Tá louco Ó Ó Ó O Paulo Esse que é o Paulo pessoal Paulo quando faz café Ele vem logo em mim Né Paulo? Isso A honra que tem honra O Paulo me deu café A Dayana Gente Eu preciso deixar vocês dormir Tá? Palhaçada Oi? Quem gosta de palhaçada aí? Eles não querem dormir não Eles não querem dormir não Quem quer ficar com 353 pessoas no colo? Pro mundo espiritual Vamos lá Vamos lá Daí eu fico Vamos lá Calma gente Amor maior do mundo Ó Calma Aqui ó Brenda Carolina Acho que deu Você é a Brenda lá Que isso aí meus irmãos? Tá pegando Nossa eu queimei a língua O café tá quente Mas não Irmãos Desculpa aí Mas entrou um monte de homem Aqui em cima de mim Tá cheio de homem aqui em cima de mim Olha lá Qual? Nas mulher Então gente Ó Quem quer segurar os meus filhinhos aqui? Daí eu segura Tem que se comunicar com eles Quer? Aqui ó Ó Se comunica com o irmão Vem pegar o café Peraí pessoal Fala calar aí Já parou Não tá precisando mesmo Ó Fala aqui 13% É 13% O que eu vou fazer com ela? Falar e conversar Se eu vou olhar Olá Oi irmãos Voltei irmão Irmãos Irmãs Voltei Rapaz Irmão Gabriel Tô tomando um cafezinho Olha o nosso sonzinho Rapaz Irmã Silene Irmão Lucas Irmão todo mundo Não tá fazendo essa não live não é? Não tá falando isso não Não O que é isso? Olha só daqui Me xinga agora Me xinga o que amor? Eu te xinguei 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 o que amor? Olha o Nadiel aí irmão O Nadiel apareceu na live Certo? Tava com dor de cabeça Ele tava doente né Nadiel? Tava doente Amanhã ele acha que ele vai escapar Olha calma Ele escapou Ele escapou Calma Alexandre Esse é o Alexandre Nossa Olha o Nadiel Olha o Nadiel Achou Caiu Não 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 Deixa eu ver Meu irmão Você que tá comendo o cabelo Nadiel Olha o cabelo Nadiel Tá ficando horrível É igualzinho o Léo mesmo Ser irmão do Léo Olha as falhas que tá tendo esse cabelo Ó Vem aqui Aqui Mostra aqui pai Aqui Ô varão Você não sabe cortar Quem te ensinou a cortar? Quantos cabelos você já cortou na vida? Vamos ver seu currículo É aqui Só uns 20 só 20 cabelo Você cortou? Quantos você cortou? 20 só 20 o que? 20 cabelo você cortou Então essa é a primeira cabeça Olha o monte de Olha isso Olha isso Olha isso Irmão Tá cheio de caminho de rato Tá feio Acabou Agora o cara não vai cortar meu cabelo Tá subindo aqui não Não vai tá subindo aqui Vigia Ô varão Ô varão O que o cara fez pra você Varão Vingança no vale vingança não vingança não sem vingança sem vingança o que você fez com o cara sem vingança o que é isso tá vingativo você é o brilho da igreja sem vingança se o cara ver alguma coisa se o cara ver alguma coisa não desconta o cabelo do cara não ele vai chorar vai continuar lá Nadiel o cara tá se vingando você aí o cabelo do cara tá tão ruim sabe o que a pessoa da live chamou dele? Nadiel Tadiel tadinho do Tadiel segurei depois segurei vamos lá passou que Deus é esse? que está por perto eu tô tocando agora eu fui na terra na sexta comprar abacate mamão eu fui subindo desceu e caú e pera e aí ó aí deixa eu tirar ali o negócio para não trabalhar você Eu não toque sem isso aqui, eu vou começar em som, vamos ver. Ó, caiu alguma coisa. Tá parecendo aqueles molequinhos do carro. O que é isso, Jesus? Bich Maria. Olha o fotógrafo. Quebrou? 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 Peraí, peraí, peraí. Olha só. Minha linda mulher. Oxê, oxê. Meu carinho te faça a presença. Aí, ó, cadê? Quebrou? Quebrou? Vamos, vamos, irmãos. Aqui, nós vamos lá pro mundo espiritual Irmãos, agora nós vamos pro mundo espiritual ali Peraí, peraí, peraí Você não sabe louvar não Aqui, agora nós vamos lá praquele escuridão lá Nós vamos lá pra aquela escuridão ali E vamos orar Para que Deus abra o mundo espiritual A outra vez que nós fizemos isso Vê um tanto de... Vai lá Aqueles escurões Mas é muito... Meu Deus, é muito perigoso Ah, tá travando é porque acho que eu tô ficando do wi-fi Ah, não, mas tá usando Ah, não, tem que voltar Se não cai Tem que ficar perto da wi-fi da... Vamos ali, vamos ali atrás ali, irmão Francisco Irmãos e irmãos Se arrependa dos seus maus caminhos Não é brincadeira Na sua salvação, irmão Isso é sério Isso não é brincadeira, não Jesus veio pra trazer a espada Né, irmão Francisco? É Quer dar uma palavrinha pra ele assim? Pode falar? É verdade Jesus veio pra trazer a espada, né? Espada simbola de decisão É Aqueles que decidem seguir a Jesus Tem que ter renúncia É verdade É, Lucas 9, 23 Jesus disse Aquele que quiser seguir a mim Negue-se a si mesmo É verdade E tome cada dia a sua cruz e siga Então Vemos muitas pessoas aí Que Acompanham a live Mas infelizmente Tá com a sua vida espiritual É Derrotada Destruída Porque não adianta só acompanhar Mas tem que obedecer É verdade Melhor obedecer do que sempre Quando Jesus pregava o evangelho Havia três tipos de povo Um que ia Pra ver Outros que iam pra criticar E outros que iam pra aprender, né? Que povo você é, né? Nessa noite Nesse dia Nessas lives aí Você tem que ser Um daqueles povos Que ia pra aprender, irmão E botar em prática Tá certo? É através desse Então a gente chama de pé É verdade Então vamos subir essa escada aqui agora Ai, peraí Ai, peraí Ai, ai, ai Ai, ai Tô subindo uma escada aqui Peraí, peraí Aqui, ó Agora tá se passando aqui Tô chegando na piscina Aí, Zé Vai lá Voltando Tem uma volta na casa, entendeu? É porque o wi-fi é feliz Se não Passou, nós vamos lá agora Dá tchau pros irmãos da live aqui, ó Eu só vou lá Se vocês jogarem na piscina É agora Você só vai querer? Não, não Tô brincando Tá bom? Então não vou lá agora, né? Não é barata não É barata não Deixa o pessoal da live dormir, Ricardo Eu vou deixar do mundo Ricardo, Ricardo O que acontece, ó Ó, gente Eu vou falar uma coisa aqui Eu vou falar uma coisa aqui, ó De verdade Uma hora dessa O seu esposo Está do teu lado aí na sua cama Esperando um beijo seu E você tá assistindo a gente Nós podemos acabar com o seu casamento O que você tá entendendo? Concorda? Concorda? Eu concordo Vocês precisam ter juízo Vão dormir, vão descansar Quem não tem Amanhã é um novo dia Quem não tem esposa Abraça o filho Quem não tem um filho Abraça o Jesus Ah, a Nilcefa com o meu esposo Tá aí Verdade O Sua esposa aqui Tá aqui Aí, ó Tá lá, tá escondendo Tá escondendo Aê Esposa da Nilcefa Isso aqui não Ó Deus abençoe vocês Ah, não desliga O Ricardo que faz Eles se acostumarem assim Eu? Estão mal acostumados Aí, você é fotógrafo aí O mundo acaba Depois de três horas O Ricardo tá lá na live É Pai assado, hein, Ricardo Beleza Vem me ligar pro dia Vem de celular O Ricardo tá muito idólatra, ó Ele dorme com esse broche Com esse broche aqui, ó Indolatria, terrível É Ah, ah O pessoal Ele dá pra pessoal O pessoal cobrar Ele fala Não, sou da ingressa Você já tem pedimento Ó O que aconteceu aí no pé, Valão? O pé tá cortado Eu fui batir Isso que ele que tava cortado Batia ali Agora tô batendo barato Sapatinho Batendo barato Aí, ó Camisa meu de abacate Aí é cara de quem Vem casar, velho Cara de quem? De alguém casar O que é isso aí, velho? O senhor comeu É de banana, é de banana Gostoso, cara O senhor que gosta Tá, mas eu tô sem fome agora Então guarda lá pra você não Não, vai fazer isso Senão não sobra nada pra ele Não, não fiz isso feito Guarda lá pra ele Passa o brancelar Que o pessoal tem Vai guardar dentro da barriga Quanto mais? Cleide, pessoal Eu fiquei somente com o pessoal Queira falar com você Sim, comigo? Olha que denso Oi, irmãos Nós estamos aqui Quantas horas agora? Já é... Quantas horas, hein? O povo aqui não dorme O povo aqui se fica até 3 horas da manhã Eles ficam até 3 horas da manhã Porque que a alegria do senhor É a nossa força A alegria do senhor é a nossa força E amanhã às 7 horas da manhã Tem batismo, né, irmãos? Mas mesmo assim O povo não quer dormir Olha como é que eles sejam Toca Toca, bate na tapa Xinga Então é uma alegria Muito grande, viu? Vocês que não estão aqui Eu sei que vocês sentem Do outro lado aí Mas é gratificante mesmo Ter o Espírito Santo ao Senhor Ao nosso lado Trazer essa emoção gloriosa Essa união, né? Os irmãos aqui estão cunidos Aqui não tem fofoco Não tem desculpção Todo mundo aqui é igual um aos outros Então, ninguém quer dormir Aí fica difícil Pra mandar os irmãos para casa Porque eles já são grandes, né? Não são mais crianças Aí vai dormir Vocês querem dormir, irmãs? Não Não Vai de vigília A mulher não aparece Os homens muito menos A mulher não aparece Então, irmãos É assim, né? Jesus está falando com todos ainda Graças a Deus, né? Tivemos uma palavra maravilhosa Essa noite Qual o Espírito Santo Colocou na boca do pastor Pra trazer o conforto espiritual Pra nossas vidas Nós estávamos precisando do renovo Do Senhor Forças, né? Porque nossas lutas Nossas batalhas Não são fáceis São batalhas fortes Fortíssimas Né, irmãs? Vocês estavam presentes Na caminhada pro batismo Vocês viram, né? Quem foi comigo? A irmã? Ela? O meu carro? É essa, irmã? Então, a batalha é forte Muito forte Agora o demônio levantou Furiosamente Nós estamos cinco horas Dirigimos o carro Cinco horas Mas amanhã Todas elas vão ser batizadas Nas aulas E ganhamos a vitória Bateu nosso e freou De uma vez, né? Foi, não foi? E só encostou, irmão Só encostou Porque era muita poeira, né? Era muita poeira Não estava dando pra enxergar nada O Ricardo vai Freia o carro De uma hora pra outra E o que ele queria? Não tinha como, né? Mas só encostou Só não estragou Nem o meu Nem o dele Não estragou Não, graças a Deus Foram provas também A gente tem que passar Por umas provas E as irmãs passaram Uma luta Mas graças a Deus Isso aí me deu muita coragem Cadê aquela menina Que estava conversando comigo? Ela mesmo falou Que a irmã Crédia É muito corajosa Eu peguei o carro Cheio de irmãs E fomos embora E era muito morro Muita ladeira Subida Descida E pura poeira Nós estávamos Nós estávamos escorregando Na poeira E eu tive coragem Tive, irmã? Demais Nossa, super corajosa Aí o pai Subimos o morro Como é que fala Subimos o morro Porque, nossa Aquilo ali Pra subir Pra subir Foi fácil Agora Não, porque nós desceu O morro Desceu 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 Por subir Que nós estávamos E o carro cheio, né? O carro cheio Derrapando Derrapando Tivemos que descer do carro E a pedra Você desceu com ela Você estava com ela Essa aqui estava comigo Uma crete Você não desceu do carro, irmão? Não Não Você não subiu o morro? Tivemos que pedir a Deus Pra levar os anjos Se empurrar Foi fácil, não, irmão Essa questão do outro lado Quando nós chegamos Eu pensei Uma viagem de uma hora Nós ficamos cinco horas Cinco horas rodando Não tinha como voltar Quanto mais nós tentávamos voltar, irmão Mas a gente se perdia Se perdia Rodava em ciclos Rodava em ciclos E a estrada totalmente de terra Poeira, pedra Muita pedra Muita poeira E era um local que não tem wi-fi Não pega Isolado Irmãos Essa foi mais uma prova, né? Sem nem alma penada Nem alma penada Não via passar uma alma Viva Mas é assim mesmo O Senhor nos prova, né? Eu falei, irmã, se o Senhor Nós temos que orar aqui Foi, irmã Na volta Nós passamos Vamos fazer uma oração Pra nós retornarmos Por outra estrada Porque essa que nós viemos Não tem como voltar Aí Deus preparou um Senhor Ele ensinou pra gente Daí a pouco apareceu Mais dois senhores E falou, não Não existe essa estrada, não Vocês tem que voltar Pelo mesmo que vocês vieram Aí eu falei, irmã Vamos embora Isso aí é o de Satanás falando Dá o vidro Não foi embora Dá o vidro Não vamos embora Porque Deus vai preparar Uma estrada Pra nós ir embora Mesmo que não sei Mas a gente vai voltar No asfalto E foi, graças a Deus Nós conseguimos Quando a gente Conseguiu entrar Na estrada de Abucatu O que nós fizemos, irmã? Nós estávamos buzinando Nós começamos buzinando E a sua filha falando Oi, que mulher linda Que vai passando ali Nós vimos gente de novo, irmão Se nós tivéssemos ficando perdidas Onde nós estávamos Acho que ia achar a nossa Sexta-feira Nossa, e quando você chegou aqui A menina começou a rir Começou a dar risco Ficamos felizes Ficamos felizes Falar com vocês de novo Foi uma bênção muito grande E até agora O povo está impactado Com a misericórdia do Senhor Que era pra nós estar Dentro do buraco agora Camila, volta aqui Rápido As meninas querem falar com você Ela vai ver as crianças e volta Tá, irmão Vocês estão rindo, né? Mas não é pra rir, não Era pra chorar, né, irmão? Nossa, na hora é desespero, né? Mas graças a Deus Mas amanhã de manhã, irmão Sete horas nós estamos de pé Quantas horas agora? Nem tô vendo a hora aqui É onze e vinte Então onze e vinte A gente tem uns minutos pra orar Depois que a gente orar A gente vai descansar um pouquinho Nós vamos descansar um pouquinho E amanhã às sete horas Nós temos que descer de novo Pro local do batismo, né? Mas o pastor disse que não vai Naquela cachoeira Vai na da semana passada Aí vai ser bem mais tranquilo Uma benção, irmão Água gelada Congelada Você sai de lá batendo o queixo Mas é uma benção Nas oito horas da manhã Nós mergulhando na água É, vai estar tremendo, né? A Camila corre Ela não gosta de live, irmão Sinceramente, a Camila não gosta Mas nós estamos aqui Eu tenho que devolver o celular Para o pastor, tá bom, irmão? E infelizmente a gente vai ter que parar Para a gente dormir um pouquinho Orar, viu? A paz do Senhor Jesus Todos dormem com Deus Fica com Deus Deixa eu falar só uma coisa Irmãos, eu tô aqui, né? Participando desse batismo E eu queria deixar aqui Porque uma coisa é a gente Estar atrás das câmaras E conhecer o trabalho E outra é a gente estar aqui Pessoalmente Eu tô assim maravilhosa Maravilhada Com o trabalho aqui na clínica Com esses homens É um trabalho de muito amor É, a gente vê Que isso A palavra de Deus Tá se cumprindo, né? Porque fazer a obra de Deus É isso que o pastor Tá fazendo Então, agora os meus olhos estão vendo E é um trabalho maravilhoso De muito cuidado Essas homens estão aqui sendo cuidadas Sendo amadas E são homens, assim, restaurados Resgatados É um trabalho maravilhoso De muito amor A gente vê o pastor em sacrifício Com a família dele E vivendo realmente a obra Não só de palavras Mas vivendo mesmo com atitudes Eu glorifico a Deus Que eu tive o privilégio, né? A oportunidade de estar aqui E conhecer esse trabalho pessoalmente É uma grande honra Eu sou de outro ministério, né? Sou assembleiana Mas é uma igreja Que mora no meu coração E eu admiro bastante a obra aqui É isso, boa noite E é verdade, né, irmã? Que falam por trás das câmeras aqui As irmãs que vieram Que todas se testificam Que é até além Do que elas imaginaram O que foi Que o irmão falou comigo Já aquela senhorinha Que veio É japonesa Parece que ela falou Ela falou assim Irmãs, vocês sofrem demais Por uma aula Ela chegou ali Ela chegou chorando Falou assim Pastor, obrigado por você existir Obrigado por você existir Nossa, ela ficou maravilhada também Mas é Ele é sempre assim, viu? Eu tô há cinco meses Com eles aqui Ele é esse aí Que você tá vendo sempre Ele não muda Nesse jeito É, Silvia Ir embora Ele não quer falar com os ouvintes Volta aqui Dá uma palavrinha aqui Boa noite, Silvia Boa noite Vem cá Faz favor Essa é a Silvia Não sei se vocês conhecem ela Conhece? Faz o Senhor, irmãs Nós conhecem Conhece? Fala das nossas experiências Com Deus hoje Hoje Livramento Hoje foi uma batalha Uma batalha espiritual Muito grande, né? É Nossa estrada Se não fosse Jesus A gente não estava aqui hoje, não O inimigo lutou, né? Com a nossa ida pro batismo hoje Mas nós fomos vencedoras em Cristo Jesus E é pra isso que a gente tem que ter fé Não é pra contar tudo dando certo Não é pra contar tudo bonito aos nossos olhos É quando nós somos testados É aí que nós temos que confiar Se realmente nós conseguimos lembrar Por que que nós fomos chamados Lembrar por que que Jesus Cristo Nos chamou E saber que no meio da caminhada Não é só bênção Não são só flores Mas na maioria das vezes Dá a impressão que só tem lutas Mas a vitória ela tem que estar Dentro do nosso coração Pra gente crer Quando nós cremos Fica mais fácil Não é que nossos olhos não vai mais Rolar lágrimas Mas é que saber que mesmo rolando lágrimas Jesus Cristo ainda é o foco da nossa vida Deus abençoe os irmãos Essa é a Silvia Acho que agora ela vai descansar E eu vou devolver o celular pro pastor E nós vamos terminar aqui, tá irmãos? E os irmãos Não esqueçam de estar ligados amanhã no batismo Vai ser transmitido Não sei se vai ser transmitido Se não for o pastor vai postar as imagens Vai tirar no drone Vai ficar maravilhoso E vai ser uma bênção lá Né, Nadiel? É Pode ser Igual tá ficando melhor, hein? É, irmão? Amém Pode ser, Jesus Deus abençoe A hora é essa A hora é da madrugada E eles cortando o cabelo Não tem tempo durante o dia Então a correria é muito grande A correria não deixa, né, Nadiel? Vamos lá pra ver O que o pastor tá Pra devolver o celular pra ele Não sei se ele subiu Eles foram orar? Ah, então eu vou terminar aqui, tá, irmãos? Terminar aqui mesmo, então Os irmãos ficam na parte do Senhor Viu? Não esqueçam de estar em oração pela madrugada também Buscando o Senhor Jesus Porque nosso foco é o alvo É chegar na glória com o Senhor Então, não importa o que vier O que for passar Temos que estar firmes e constantes Tá bom, irmãos? Não esquecendo que a nossa vida Tem que ser oração Jejum E também a vigilância, né? Porque não adianta só orar, orar, orar E não vigiar, né? É perder as bênçãos da mesma maneira Amém? Pai do Senhor Fica com Deus, tá? Amanhã de manhã, se Deus permitir Tem o batismo Se o Senhor permitir filmar Se não, vai ser pelo drone, né? Aí vocês vão ver que lindo vai ser Maravilhoso, amém? Fica com Deus O Senhor acompanha cada um de vocês Amém? Desliga Desliga aí pra nós Pai do Senhor Meus irmãos Tá ficando bom? Deixa eu perguntar aí, né? Antes de desligar É porque não tem espelho aqui Então tem que... Eu tô vendo lá O pessoal tá rindo de mim, cara Amar, Alex Ele tá cortando e rindo Você tá sorrindo aqui de mim, ó Tá ficando, é... É pra mim, não é gostar Pô, agora só falta o pezinho E ele que tá cortando e rindo Não, cortar o cabelo não O pé não Tchau, meus irmãos Pai do Senhor Deus abençoe a todos, tá? Um ótimo descanso pra todos Tchau Moine Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL